Meus amigos, novamente aqui estamos para mais um programa Colunas de Luz. É com muita alegria, com muita satisfação que aqui estamos para falar de um tema que é também de grande valor para a doutrina espírita. É a lei divina ou natural. Vamos falar um pouquinho desta lei. A lei divina ou natural é, na verdade, a lei de Deus. A lei que nos foi feita e deixada por Deus para a felicidade nossa e felicidade da humanidade. É a lei verdadeira, a lei única, que rege não só este planeta Terra, não só essa nossa humanidade, mas que rege todo o universo. Desde os pequenos movimentos planetários até a nossa vontade, as árvores, os animais, tudo o que existe. Existe um ditado de um sábio, que agora eu não estou lembrado quem é, que diz que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que seja do conhecimento do Criador. E é realmente isso. É uma lei, é a lei divina, é uma lei eterna e imutável. Essa é que é a grande virtude. Porque nós, homens, fazemos leis, constituições, mas mudam de acordo com a época, de acordo até com a evolução, de acordo até com a vontade do governante. A lei de Deus, não. Ela é imutável, ela é eterna e está escrita na consciência de cada um de nós. Essa é que é a grande virtude. Nós, instintivamente, sabemos o que é certo e o que é errado. Porque Deus nos deixou isso na nossa consciência. A harmonia material que nós vivemos, A harmonia moral que, porventura, nós cremos e realizamos é fundamentada nas leis de Deus, é fundamentada nas leis divina ou natural, como nós, espíritas, chamamos. O espiritismo adota a lógica como raciocínio. E alguns dizem, inclusive, teve um grande poeta brasileiro, gaúcho, um grande pensador também, um dos maiores pensadores do Brasil, que se chama Mário Quintana. Ele não era espírita, não. Mas era um simpatizante. E ele dizia assim, a lógica do espiritismo é quase que irresistível. Porque, na verdade, o espiritismo baseia muito na lógica, no raciocínio das coisas. Então, cada mundo tem uma evolução. A Terra está num período de evolução, que nós chamamos planeta de expiação, planeta de segunda categoria. Ainda vamos evoluir para vários outros tipos de planeta. E, logicamente, a lei que nos rege, a lei divina que nos rege, é adaptada para nós, deste planeta de expiação. Quando passarmos para outro planeta, de acordo com a evolução, essa lei, apesar de eterna e imutável, ela é adaptável para a sua evolução. Nós não podemos criar uma lei, a mesmíssima lei, por um índio e por um homem formado em um curso superior. O homem formado no curso superior tem um conhecimento muito além, muito mais avançado do que o índio. Você não pode punir o índio em um curso superior diferentemente. Porque o índio, às vezes, até desconhece aquela lei. Então, são situações que a gente tem que fazer a devida proporção. Olha, as reencarnações sucessivas nos permitem evoluir. Aos poucos, à medida que evoluímos, nós vamos conhecendo essas leis que nós chamamos de leis divinas ou naturais. Quanto mais evoluídos, mais conhecimentos nós temos dessas leis. Se não houvesse encarnações como forma de evolução, seria impossível o nosso progresso homem-espírito. Porque nós, numa encarnação só, nós não temos condição de aprender tudo, gente. É uma existência muito curta perante a eternidade. Nós morreríamos se não aprendermos na ignorância. E nós não vamos ter outra oportunidade de aprender. Só uma. Eu acho isso uma injustiça. Seja a pessoa, um índio, ou um analfabeto, ou uma pessoa que não tem oportunidade, que criança, adulto, velhice, na ignorância, morre, e ele não vai ter mais oportunidade de crescer, de aprender, de ser feliz com o conhecimento que ele pode adquirir das leis de Deus. Então é preciso a gente meditar. E o Espiritismo medita sobre isso. Eu já falei aqui no programa dos mensageiros de Jesus. Os primeiros que vieram antes dele foram para preparar. São pessoas importantes, como o Buda, os filósofos gregos, que vieram preparando o caminho para Jesus vir, que é o maior deles, para ensinar, através dos evangelhos. Mas depois de Jesus, vieram outros mensageiros divinos também. Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Teresa de Calcutá, foram vários. Lutero, São Francisco de Assis. São tantos que vieram relembrar o que Jesus nos ensinou. Então, esses mensageiros foram importantes para nós. Mas nós temos que entender que Jesus foi o maior de todos. Então, a lei divina natural se refere principalmente à moralidade. À moral. e a moral que o Espiritismo adota é a moral cristã. É a diferenciação do bem e do mal de forma cristã, ajudando e perdoando. E assim, meus amigos, nós vamos encerrar esse primeiro bloco. Vamos passar ao segundo bloco, onde nós faremos uma entrevista com um palestrante da 35ª Semana Espírita, o doutor Emerson Pedersoli. É um psicólogo de Belo Horizonte e que veio, e sempre está vindo aqui, fazer para nós palestras espíritas. Vamos chamar os nossos comerciais. a show o e a e a Legenda Adriana Zanotto